Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fábio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Dragon Ball aqui no meu canal. Naquele dia, a gente parou com a luta do Kuririnho Gohan contra o Dodoria. Agora a gente vai fazer a luta do Vegeta e o Dodoria. Mas antes de começar o vídeo, eu tô fazendo aqui as partes aqui da saga. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos enfrentar aqui o Dodoria. E aí 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 Beleza, vencimos aqui o Dodoria. Agora a próxima luta é Vegeta e Zabon O Saudado Zabon E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, vencemos aqui do Zabon. Tchau, tchau. Eu vou ter que lutar com dois e... É o Kuririnho e o Gohan, pessoal. E eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então eu vou pular aqui pra luta do Vegeta. E esse carinha aqui, que eu esqueci o nome dele. E aí, eu vou ter que lutar com dois e... E aí, eu vou ter que lutar com dois e... E aí, eu vou ter que lutar com dois e... Ah, agora desse eu me lembro o nome. O nome dele é Rikun. E aí, eu vou ter que lutar com dois e... E aí, eu vou ter que lutar com dois e... Derrotei aqui o Vegeta. E aí, eu vou ter que lutar com dois e... Agora aqui, a próxima luta é... Rikun contra... Gohan e Kuririn. Ah, eu vou pular aqui pra luta do... Goku e do Rikun. Goku derrota o Rikun sal com um soco na barriga. Jamais eu me esqueci dessa cena. E aí, eu vou ter que lutar com dois e... E aí, eu vou ter que lutar com dois e... E aí, eu vou ter que lutar com dois e... Vencer aqui do Rikun. Agora, a próxima luta aqui é... Goku e... Esses dois caras aqui que também são da... Forças Especiais Ginyu. Ah, eu me lembrei o nome deles. Esse daqui de cabelo branco é... E esse daqui é... Voltando. Ah, eu vou aqui pular pra luta do... Capitão Ginyu e o Goku. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda é inscrito. E até o próximo vídeo de Dragon Ball em 2D. Fui.